O receio de mais um pacote de trilhões na economia americana, seria a hora de termos cautela para quem deseja aportar lá fora ou ao contrário? Olha, eu sou americano, então talvez eu seja um pouco enviesado. Na minha opinião, os Estados Unidos vai crescer muito. Então, aí depende qual tipo de aporte você está se referindo. Se você olhar as ações hoje nos Estados Unidos, há uma bifurcação grande entre ações de tecnologia, que foram muito bem na pandemia, e ações do que eles chamam de value, que geralmente tende a ser a indústria antiga. Turismo, energia, manufatura, eu acho que essas ações de value, existe um caso forte para ser dito que elas vão se dar muito bem se os Estados Unidos voltar a crescer 5, 6, 7%, que é o que estão contemplando alguns economistas. Então, para mim, é um bom momento para ter alguma exposição nisso. A Gauss em si tem exposição, por exemplo, nas aerolinhas americanas, apostando aí que as pessoas vão continuar andando de avião. Está pegando esse gancho aí que você falou da questão de value investing, você acha que ainda existem oportunidades de value investing nesse momento agora? Como que você vê toda essa questão que a gente estava falando aqui? Na minha cabeça, sim. As oportunidades de hoje não são tão boas quanto as oportunidades do ano passado, porque a incerteza perante o futuro, ela reduziu. Se nós olhássemos para 2020, havia grande incerteza em relação à existência, de fato, de muitas dessas empresas. As aerolinhas, por exemplo, haviam pessoas que acreditavam que elas iam quebrar. Porém, tendo dito isso, eu ainda acho que tem boas oportunidades com preços muito abaixo do que eu acredito ser o futuro crescimento dos Estados Unidos. Os bancos, eu acho que é um bom exemplo. Se a taxa de juros começar a aumentar, especialmente na parte longa da curva, como função desse estímulo fiscal que nós citamos antes, há de se acreditar que os bancos vão se beneficiar dessa taxa de juros mais inclinada. Então, bancos é um setor que eu acho que vale prestar atenção. Outro também é a aerolinhas. As aerolinhas hoje, acho que a United, ela está voando hoje a 40% do que ela voava num período comparável no ano retrasado. E no ano passado ficou um pouco estranho, porque já era março e ninguém estava voando. Então, assim, se você acredita que as pessoas vão voltar a voar, há de acreditar que talvez continue tendo muita oportunidade nesse setor. Uhum.